Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Vem aí um novo programa na Lagoa TV que vai contar as grandes histórias da nossa cidade e também de toda a região. Eu, Voltaire Santos, vou receber nesse sofá e por todos os locais da cidade as grandes pessoas que fazem a nossa cidade ser o que é. Mas o programa não fica somente na cidade de Tapes. Nós vamos percorrer toda a região contando os bastidores e as grandes histórias que o programa Lagoa Entrevista vai colocar pra vocês. Vem aí o Lagoa Entrevista, um novo jeito de comunicar aqui na nossa região.